Vamos dar início a mais uma aula sobre recorrências. A partir de agora, o nosso objetivo vai ser descrever certas situações matemáticas através de uma fórmula de recorrência. Então, o primeiro exercício nosso, a primeira proposta, é tentar escrever uma fórmula de recorrência para a soma dos ângulos internos de um polígono convexo. Numa aula anterior, nós vimos que para definir uma sequência utilizando recorrência, nós precisamos não só da lei, mas também de um ponto de partida. Como nós estamos trabalhando com polígonos convexos, é razoável que o nosso ponto de partida seja um triângulo. Então, a soma dos ângulos internos desse triângulo, nós já sabemos disso, é 180. Então, eu escreverei S3 para simbolizar que o que eu tenho aqui é a soma dos ângulos internos de um polígono de três lados. Isso dá 180 graus. Quero lembrar que, em geral, o ponto de partida é S1, seria S2, mas no nosso caso, nós não teremos nem o S1 e nem o S2, porque não temos polígonos com um lado ou com dois lados. O menor de todos tem três lados. Em seguida, nós temos um outro polígono aqui, mas eu tomei o cuidado de, em certo momento, desenhar reticências no prolongamento dos lados, porque eu quero começar a generalizar o nosso raciocínio. Então, eu quero que a gente comece a pensar nesse polígono como um polígono que tem N mais 1 lados. E a nossa intenção é calcular a soma dos ângulos internos desse polígono que tem N mais 1 lados. Ou seja, a soma de todos os ângulos amarelos, alguns deles estão marcados aqui para você. Bom, perceba que, se eu criar esse segmento que vai de um vértice a outro, eu construo um polígono com um lado a menos. Perceba que, se eu olhar para o polígono formado por toda a parte que está embaixo do segmento azul e mais o segmento azul, eu perdi esses dois lados, eu perdi dois lados, mas eu ganhei um em contrapartida. Então, o saldo final é que eu perdi um lado só. Portanto, esse polígono que eu começo a representar aqui em azul é um polígono com um lado a menos. Portanto, ele é um polígono com N lados. A soma dos ângulos internos desse polígono de N lados é representada por S e N. Perceba que, para completar a soma dos ângulos internos do polígono que tem N mais 1 lados, eu preciso acrescentar a esta soma S e N os ângulos que eu marco agora em vermelho e cuja soma é 180. Portanto, a soma dos ângulos do polígono que tem N mais 1 lados corresponde à soma dos ângulos do polígono que tem N lados mais 180 graus. E, dessa forma, está criada a nossa fórmula de recorrência para a soma dos ângulos internos de polígonos convexos. Vamos continuar estudando os polígonos convexos. Só que agora eu quero uma fórmula de recorrência para a quantidade de diagonais. Eu fiz aqui quatro exemplos. Você percebe que o triângulo não tem diagonais, o quadrilátero tem sempre duas diagonais, o pentágono apresenta cinco diagonais e o hexágono, um pouco mais complicado, mas apresenta nove diagonais. Eu quero agora que você perceba uma propriedade importante que vai nos ajudar a construir a fórmula de recorrência. Olhando para o quadrilátero, que tem quatro lados e, obviamente, tem quatro vértices, se você observar um vértice, você vai ver que de cada vértice sai apenas uma diagonal. Cada vértice emite uma diagonal apenas, ou seja, três unidades a menos do que o número de lados. Isso vai acontecer também no pentágono. O pentágono tem cinco lados, obviamente tem cinco vértices. cada vértice emite duas diagonais, três unidades a menos do que o número de lados. No hexágono, a mesma coisa. Perceba que cada vértice emite três diagonais, três unidades a menos do que o número de lados. Por que isso acontece? Porque se você olha para um determinado vértice, e eu estou voltando num vértice aqui do pentágono, você vai perceber que todos os segmentos que saem dele são diagonais, exceto o segmento que une esse vértice ao seu vizinho da direita e ao seu vizinho da esquerda. Outra coisa que também não pode existir aqui é um segmento que liga esse vértice a ele mesmo. Portanto, ele sempre está proibido de estabelecer diagonais com três pontos, ele mesmo e os seus vizinhos. Mais uma vez, eu desenhei um polígono convexo incompleto. Fiz as reticências para que a gente comece, mais uma vez, a generalizar o nosso pensamento. Eu quero que você imagine que esse polígono tem n mais um lados. Se ele tem n mais um lados, obviamente ele tem n mais um vértices. e o nosso objetivo é descrever a quantidade de diagonais que esse polígono de n mais um lados tem. Vamos usar a mesma estratégia do problema anterior e vamos traçar um segmento que eu faço aqui em azul. Esse segmento me permite construir um polígono que tem um lado a menos. Eu estou desenhando esse polígono em azul. Por que eu tenho um lado a menos? Porque eu perdi dois lados que ficaram do lado de fora, mas eu ganhei esse lado que é novo. Então, eu aqui no azul estou vendo um polígono de n lados. aqui dentro eu tenho uma quantidade de diagonais. Essa quantidade de diagonais é representada por dn. Vamos representar essa quantidade por dn. Bom, quando eu olho para o polígono que tem n mais um lados, eu tenho todas essas diagonais que vieram do polígono de n lados e eu ainda ganhei mais uma diagonal que antes era o lado do polígono azul, só que para o novo polígono o que tem n mais um lado, ele vira uma diagonal. Então, eu tenho mais uma diagonal aqui. E, além disso, a inclusão desse novo vértice permite a construção de outras diagonais que não existiam antes, como essas que eu estou traçando em laranja. Como o meu desenho não está completo, eu não posso desenhar todas as diagonais, mas eu sei que como eu tenho n mais um vértices agora, o número de diagonais que saem desse vértice é n mais um menos três. E a soma disso dá para a gente o total de diagonais no polígono que tem n mais um lados. Portanto, dn mais um é igual a dn mais um mais n menos dois. Então, vamos melhorar essa expressão aqui. dn mais um é igual a dn mais n 1 mais um menos três, isso vai dar menos um. Bom, como dissemos, para a gente determinar uma sequência utilizando recorrência, não basta só a lei de recorrência, eu preciso de um ponto de partida. E, mais uma vez, como a gente está trabalhando com polígonos convexos, é razoável utilizar o nosso triângulo como ponto de partida. Portanto, eu vou escrever aqui que o d3 e isso representa o número de diagonais do triângulo é zero. Portanto, com essas duas expressões, eu defino a sequência que corresponde ao número de diagonais dos polígonos convexos. Vamos ver se funciona ou não. O d3 vale zero. De acordo com a minha regra de recorrência, se eu quiser calcular o d4, basta que eu pegue o d3, que vale zero, e some 3 menos 1. Isso dá 2. Bom, de fato, nós vimos que o quadrilátero tem duas diagonais. Vamos ver se bate para um pentágono. Eu quero calcular o número de diagonais de um pentágono. De acordo com a regra de recorrência, basta que eu pegue a quantidade de diagonais do quadrilátero, que são duas, e a crescente 4 menos 1. De fato, vou fazer como eu fiz em cima, 4 menos 1. De fato, eu estou obtendo 5, que foi o que nós vimos, o pentágono tem 5 diagonais. vamos checar para o hexágono. O que a regra de recorrência manda fazer é pegar o número de diagonais do caso anterior e somar n5 menos 1. Perceba que, de novo, isso deu certo. Então, você percebeu o funcionamento disso em cima dos nossos exemplos e isso, de fato, essas duas expressões definem a sequência que corresponde ao número de diagonais de polígonos convexos. Assim, a gente conseguiu descrever o número de diagonais através de uma regra de recorrência. Espero que você tenha gostado e te espero para a próxima aula.